Música O médico e cientista Oswaldo Cruz nasceu em São Luís do Paraitinga, em São Paulo, em 5 de agosto de 1872. Ele era filho de Bento Gonçalves Cruz e Amália Bulhões Cruz. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 e na capital ele estudou no Colégio Dom Pedro II. Graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1892. Seu interesse sempre foi a microbiologia e levou-o a montar um pequeno laboratório no porão de sua casa. Contudo, a morte de seu pai no mesmo ano de sua formatura impediu o aprofundamento de seus estudos por um tempo. Dois anos depois, ele começou a trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e a chefia do laboratório de análises clínicas. Em 1897, Oswaldo Cruz viajou para Paris, onde permaneceu por dois anos estudando microbiologia, soroterapia e imunologia no Instituto Pasteur e Medicina Legal no Instituto de Toxicologia. Retornando da capital francesa, o médico passou a estudar a mortandade de ratos que gerou o surto de peste bubônica em Santos. De volta ao Rio de Janeiro, assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal. Dois anos depois, o jovem assumiu a direção do Instituto e trabalhou para ampliar suas atividades para além da fabricação do soro antipestoso, incluindo a pesquisa básica aplicada e a formação de recursos humanos. No ano seguinte, chegou ao comando da Diretoria Geral da Saúde Pública. O desafio não era pequeno. O jovem médico e cientista teve que aprender uma campanha sanitária de combate às principais doenças da capital federal, a febre amarela, peste bubônica e a varíola. Para isso, adotou métodos como isolamento de doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, os mosquitos e os ratos e a desinfecção das moradias em áreas de focos. Utilizando o Instituto como base de apoio técnico-científico, deflagrou campanhas de saneamento e em poucos meses a incidência da peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos cujas pulgas transmitiam a doença. Ao combater a febre amarela, na mesma época, Oswaldo Cruz enfrentou vários problemas. Grande parte dos médicos e da população acreditava que a doença transmitia-se pelo contato com as roupas, o suor, sangue e secreções de doentes. No entanto, Oswaldo Cruz acreditava em uma nova teoria, que o transmissor da febre amarela era um mosquito. Assim, suspendeu as desinfecções, que era o método tradicional de combate à moléstia, e implantou medidas sanitárias com brigadas que percorreram casas, jardins, quintais e ruas, para eliminar os focos de insetos. Sua atuação provocou violenta reação popular. Em 1904, a oposição a Oswaldo Cruz atingiu seu ápice. Com o recrudescimento dos surtos de varíola, o sanitarista tentou promover a vacinação em massa da população. Os jornais lançaram a campanha contra a medida. O Congresso protestou e foi organizada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia 13 de novembro, estourou a rebelião popular, e no dia 14, a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. O governo derrotou a rebelião, que durou uma semana, mas suspendeu a obrigatoriedade da vacina. Mesmo assim, em 1907, a febre amarela estava erradicada no Rio de Janeiro. Em 1908, com a nova epidemia de varíola, a própria população procurou os postos de vacinação. Apesar da crise, entre 1905 e 1906, Oswaldo Cruz empreendeu uma expedição a 30 portos marítimos e fluviais de norte a sul do país para estabelecer um código sanitário com regras internacionais. A luta contra as doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento no Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou os órgãos de higiene e saúde do país. Em 1908, o sanitarista foi recepcionado como herói nacional e, no ano seguinte, o Instituto passou a levar seu nome. Com a equipe do Instituto Oswaldo Cruz, fez o levantamento das condições sanitárias do interior do país. Em 1910, combateu a malária durante a construção da ferrovia Madeira Mamoré, viajando a Rondônia com Belisário Pena, e tempos depois combateu a febre amarela no Pará. Para a república recém-formada, no limiar do século XX, era fundamental assegurar a soberania nacional, a manutenção da unidade territorial e o controle estatal das regiões e populações remotas, a fim de construir uma nação e uma identidade nacional. A Amazônia era a vasta região que desafiava o Brasil republicano, seja por sua extensão territorial, seja pela complexidade da vida que se desenvolvia em seu espaço, na qual se incluíam as doenças tropicais. O enfrentamento desses desafios foi favorável não só à manutenção da república, quanto ao desenvolvimento da medicina tropical. Oswaldo Cruz tinha como desafio, nessa primeira expedição, investigar as condições médicas e sanitárias do Rio Madeira, com ênfase para a região em que se concentrava as instalações da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, concentrando-se no Pátio da Ferrovia e na Vila dos Operários. A expedição, liderada por Oswaldo Cruz e Belisário Pena, ocorreu entre 16 de junho e 29 de agosto de 1910, financiada pela construtora da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, que sob a coordenação de Percival Farquhar, retomara o trabalho de construção da ferrovia. A construção da Estrada de Ferro, que deu origem à cidade de Porto Velho, era uma obra de engenharia de grande porte, cujo objetivo principal consistia em facilitar o transporte da seringa, extraída nos seringais amazônicos do Brasil e da Bolívia. A demanda internacional pela borracha, matéria-prima para a fabricação de pneumáticos, aumentou a partir de 1890, colocando a Amazônia na mira do imperialismo internacional, onde a busca pela matéria-prima modificou a economia local e os aspectos sociais. Desde o final do século XX, ocorreram tentativas de construção de uma estrada de ferro, que ligasse a cidade de Guajará Mirim a Santo Antônio, no atual estado de Rondônia. O objetivo era transportar as gomas de borrachas dos seringais bolivianos. Devido ao trecho encaixoeirado entre a cidade de Guajará e Santo Antônio, ficou-se decidida a construção da ferrovia para vencer esse desafio natural. Porém, todas as tentativas de construção da ferrovia foram um fracasso. Esbarraram na mata amazônica, nas doenças e desconhecimento da região. Em 1907, uma nova tentativa aconteceu, mas dessa vez obteve sucesso. O trajeto inicial mudou. Ela iniciaria em Porto Velho, não mais em Santo Antônio, e terminaria em Guajará Mirim. Assim, a sonhada estrada de ferro foi concluída em 1912. Devido ao grande número de mortes em sua construção, ela ficou conhecida como Ferrovia do Diabo. Além do desafio técnico de superar terrenos acidentados e pantanosos para a construção de uma ferrovia no meio da Amazônia, os trabalhadores enfrentavam um ambiente complexo, de uma diversidade biológica jamais vista, no qual circulavam diversos agentes patológicos, com destaque para a malária. Embora não haja consenso quanto ao número de trabalhadores mortos, ou que tenham adoecido durante a empreitada, sabe-se que os índices eram muito altos, desafiando o poder público e a iniciativa privada. E era para diminuir perdas econômicas que o médico Oswaldo Cruz foi chamado. Com base nas experiências de construção anteriores, era de se esperar uma alta morbidade entre os trabalhadores da ferrovia, o que efetivamente ocorreu. Para contornar o problema, providenciou-se o abastecimento mensal de novos trabalhadores. Inicialmente, a companhia muito pouco se preocupou com medidas que viessem a preservar a saúde de seus operários. As iniciativas de ordem médico-sanitárias resumiam-se a um tratamento precário àqueles já infectados no Hospital da Candelária. Mesmo com esse investimento no hospital, não aconteceu a diminuição do contágio, e a divulgação de notícias sobre a situação calamitosa em Porto Velho espantava novos trabalhadores que se recusavam a ir trabalhar na ferrovia. Nesse contexto, Oswaldo Cruz foi contratado, para estudar o caso e sugerir soluções para a empresa. Chegando a Porto Velho em 10 de julho de 1910, Oswaldo Cruz e Belisario Pena dedicaram-se a avaliar as condições sanitárias das margens do Rio Madeira, englobando o canteiro da obra, os alojamentos e a estrutura médico-hospitalar e de diagnóstico fornecida pela construtora da Estrada de Ferro em Porto Velho. Oswaldo Cruz espantou-se com a queda crescente da produtividade dos trabalhadores em face ao contágio das doenças tropicais. Questionou por que a empresa não conseguia controlar a situação, se a ciência oferecia os recursos para o controle. Vale lembrar que Oswaldo Cruz tinha medidas higienistas, que nem sempre levava em consideração o próprio trabalhador. Ele até chegou a levantar suspeitas sobre os trabalhadores de não seguirem as regras estabelecidas. Essas mesmas atitudes higienistas lhe trouxeram problemas durante a revolta da vacina. Segundo Oswaldo Cruz, o impaludismo era o mal da região, a ele sendo atribuída toda a sua insalubridade. O sanitarista sentencia a região está de tal modo infectada que sua população não tem noção do que seja o estado rígido, e para ela a condição de ser enfermo constitui a normalidade. A doença foi incorporada no modo de vida da população, e até mesmo as crianças aprenderam a sua linguagem. A malária constitui parte integrante da paisagem do lugar. Saber lidar com ela é condição determinante para se viver na região. Porém, sob o ponto de vista do cientista, a moléstia é evitável, pois há medidas profiláticas que podem tirar essa condição de normalidade. Como medida profilática, ele utilizou sua receita, a administração compulsória de quinino aos trabalhadores da estrada de ferro Madeira Mamoré. O quinino, conhecido desde o século XVII, é uma substância eficaz no tratamento da malária, mas devido ao seu sabor extremamente amargo, a administração da droga por via oral causava desconforto nos pacientes e população residente na área, que também era obrigada a consumir diariamente o produto. O próprio Oswaldo Cruz fazia uso diário da quinina. Nos acampamentos ao longo da linha, ele obrigou os trabalhadores a colocarem mosquiteiros em suas camas, mandou colocar telas nas portas e criou uma penalidade, caso as ordens fossem desobedecidas. Bem mais tarde, a utilização diária do quinino viria a revelar efeitos colaterais aos trabalhadores. Nos relatos médicos daqueles que trabalharam nesse processo, podemos encontrar a relação saúde versus economia, e era unânime para os médicos que, sem o controle das doenças, a produção da borracha só cairia, e a estrada de ferro não seria concluída em tempo hábil. Era necessário resolver o problema da saúde para que a produção dos trabalhadores voltasse a crescer. Como nos diz Carlos Chagas, facear sem dúvida a campanha humanitária contra a malária no Vale do Amazonas, facear pelas indicações científicas imperativas e pelas normas de melhor orientação econômica. Ou seja, a campanha humanitária contra a malária, apesar de humanitária, seria realizada por causa de imperativos científicos e econômicos, para normalizar a inconstante economia do norte. Para o cientista, fazia-se urgente implantar uma cultura de higiene em Santo Antônio, e localidades próximas a Porto Velho, uma vez que o conhecimento sobre a ecologia das doenças já lhe fazia supor a circulação de vírus e mosquitos, seres que não reconhecem fronteiras geográficas. Assim, não valeriam de muito as medidas profiláticas adotadas em Porto Velho, se seu entorno permanecesse contaminado pela falta de controle sanitário. A medida tropical e a engenharia sanitária não foram suficientes para impedir que as mortes e os adoecimentos continuassem acontecendo. Mas a atuação dos médicos possibilitou, ao menos, a conclusão dos trabalhos e a manutenção de padrões mínimos de produtividade. A malária, só no século XX, matou entre 150 e 300 milhões de pessoas. Por ser uma doença que compromete os órgãos internos, como o fígado e o baço, bem como os glóbulos vermelhos, causa grande debilidade física, tornando os enfermos indispostos para atividades laborais. Como o protozoário permanece no sangue por longos anos, quando não é feito o tratamento correto, a população amazônica, área endêmica da doença, passava praticamente a vida toda sem condições de se desenvolver plenamente. Nesse vídeo, podemos perceber que o embate entre epidemia e economia se torna uma falsa equivalência, pois sem o controle das doenças, os trabalhadores produzem menos e acabam acarretando prejuízos para os empregadores, fora os altos índices de mortalidade que acabam espantando a oferta de mão de obra. Sendo assim, no início do século XX, a missão de Oswaldo Cruz era resolver um problema de saúde para que a economia pudesse se desenvolver, pois sem uma, não temos a outra. E isso sendo analisado de um ponto de vista capitalista e científico. Esse é mais um episódio histórico que mostra que pouco aprendemos com a história. E estamos fazendo o contrário do que era indicado no início do século XX. Sem saúde, não tem produtividade. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Aqui embaixo tem nossa campanha no Apoia-se, a partir de 5 reais você contribui com o canal. Bem galera, estou feliz por apresentar para vocês uma história que é muito conhecida aqui na nossa região, já que moramos em Porto Velho, Rondônia. E todo mundo na cidade sabe da epopeia que foi a construção dessa estrada de ferro. Se vocês quiserem, futuramente podemos fazer um vídeo só sobre ela. Aqui também é comum conhecer uma pessoa que já pegou malária mais de 1, 2, 3, 4 vezes e por aí vai. Muita gente da minha família já pegou, dos meus amigos, entre outras pessoas. É comum e até hoje tem esses problemas de epidemia, pandemia de malária aqui. Para morar na região amazônica tem que ser hardcore, além de aguentar o forte calor. No mais, é isso. Até mais. Muita gente da minha família.